Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, hoje nós vamos falar sobre a Academia da Terceira Idade, né? Aquelas academias, sim, aquelas academias que você vê aí nas praças, hoje em dia aqui no Brasil, né? Nas praças, em locais públicos, onde as pessoas da terceira idade, até pessoas comuns também, né? Pessoas mais novas, na verdade, podem usar também, né? Mas essas famílias aqui você vai poder colocar no seu projeto aí. Às vezes você está fazendo um projeto de uma casa de apoio, de uma casa de descanso, né? As casas onde os idosos ficam ali repousando e tal, ali na terceira idade, né? Você vai ter uma família que você vai poder usar pra usar no seu projeto, beleza? Dê o seu gostei, se inscreva no canal e vamos dar uma olhada nessa família, beleza? Se a gente for olhar aqui no pavimento térreo, a gente vê que as nossas famílias já estão todas prontinhas para serem usadas, né? Já com todas as suas visões, vistas sendo usadas de forma correta, né? Vamos colocar, por exemplo, um corte aqui só pra gente ver essa família, só pra gente ter uma ideia de como ela está em corte, tá? Vamos dar uma olhada aqui, veja você que ela já está bem legal e perfeita, né? Vamos colocar um pouco mais de detalhes e cores aqui nela, tá? E aí você vai ver que a família já está aqui pra você usar no seu projeto, beleza galera? Então aqui nós temos a família de alongamento de braço, né? Já toda a mente perfeita, aqui alongamento pras costas e abdômen Aqui nós temos uma bicicleta ergométrica sentado, né? Onde você pode usar ela bonitinho pra você fazer os exercícios Aqui nós temos um rolo de massagem pras pernas, né? Ou então a forma de você esticar as pernas de forma segura Aqui nós temos gangorra de aplicação de força, né? Onde o idoso pode fazer a sua aplicação de força Aqui nós temos um trabalho de panturrilha Aqui nós temos o balanço de perna, né? Onde você já pode simular uma caminhada sem fazer esforço Aqui nós temos outro modelo aqui, ó, de balanço de pernas, tá? E aqui nós temos aqui também um sistema de balanço Ou então de... Como é que fala? Ai cara, eu esqueci o nome De alongamento, né? Serve esse elástico, serve pra fazer alongamento também Aqui nós temos uma extensora, né? Onde esse idoso pode fazer uma abertura de extensão E aqui nós temos mais outro simulador de caminhada, né? Veja você também que tá bem completo este modelo Essas famílias, né? E você vai poder usar no seu projeto Como eu sempre faço, eu deixo no link da descrição E como galera, dá trabalho pra fazer, né? Não é gratuito, tá? Vou avisar porque depois o pessoal fica me enchendo o saco aí Dizendo, é, você não avisou que era Então, enfim, tá aí, tá? As famílias estão aí só pra vocês usarem Do jeito que vocês quiserem, tá? Pode usar ela da maneira mais bacana que você achar E pra carregá-las, elas são da forma genérica Mais simples, né? Então você vai ver aqui, ó Componentes E aí você pode carregar as suas famílias, ó Do jeito que você quiser e achar melhor Beleza, galera? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido Que foi um vídeo só pra mostrar pra vocês As famílias, tá bom? Espero que vocês gostem E façam o download da família No link da descrição Na parte de baixo do vídeo Vai tá lá, abre lá Que você vai ver o link Pra fazer o download da família, beleza? Um abraço a todos Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, até mais